O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo foi condenado e a cadeia foi estuprado O cravo não aguentou fardo e se matou enforcado A família da rosa totalmente desestruturada O pai virou um alcoólatra e a mãe uma viciada Crianças entendam bem, aprendam com maestria Homem que bate mulher é forma mais pura de covardia Tchau 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 Tchau